Salve pessoal, amigas e amigos do canal Mil por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de TBT inédito no canal, então não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo, maratonar todos os episódios dos TBTs, Minas com História, nossas lives, todo o nosso conteúdo, dê a sua contribuição, o seu Valeu Demais, o seu Superchat, o seu Pix, ajude o Mil por Hora a continuar produzindo conteúdo relevante na área de automobilismo e para que o algoritmo do YouTube entenda o nosso crescimento cada vez maior, a gente está aí com mais de 13 mil inscritos, mas precisamos ampliar a nossa base de assinantes do Clube de Membros, então a sua participação, a sua presença é fundamental nesse espaço. E a gente hoje homenageia um piloto que ainda está entre nós, que foi uma figura muito importante da Fórmula 1 dos anos 70, dos anos 80, folclórico, talentoso, eu diria até que foi, dos pilotos do seu país, talvez o mais querido de todos, o mais simpático, eu diria. E foi um cara que começou tarde no esporte e que em 21 de novembro, o último, completou 80 anos de idade. Jacques-Henri Marie Sabine Lafitte, Jacques Lafitte, Jacó, completou 8.0 de vida, casado duas vezes com Bernadette, a primeira mulher, e com Florence, a segunda pai de Margot e Camille Lafitte, Jacó, chegando ao seu 80º aniversário e a gente homenageia a passagem desse piloto pelas pistas aqui no Abel Por Hora com o Rodrigo Matar. Como eu falei, o Lafitte começou tarde demais a sua carreira de piloto de competição. Isso foi em 72, depois de ele ter feito a escola de pilotagem Winfield, que era em Nevers, em Manicur. Aliás, a gratidão do Lafitte para o Winfield foi tanta que o símbolo da escola de pilotagem sempre fez parte do design do seu capacete. Lafitte sempre usou um modelo azul escuro e traduziu com o W, o símbolo da escola de pilotagem, toda a gratidão que ele teve, embora não tivesse ganho o programa Volant Elf Winfield. Mas foi importante todo esse processo para que em 72 e 73, isso com 29 e 30 anos respectivamente, o Lafitte ganhasse Fórmula Renault e Fórmula 3. E essa ascensão dele o levou para a Fórmula 2 europeia, onde ele competiria por duas temporadas, primeiro com o March BMW da equipe BP France e com o Martini, em 1975, no ano em que ele foi campeão europeu com o dobro de pontos do Patrick També, que era o seu principal rival e que também corria com o modelo da fabricação de Renato Tico Martini. Mas antes disso, antes de 75, o Lafitte já estava na Fórmula 1. No meio do campeonato daquele ano, o Frank Williams, que era o dono da equipe Iuso Malboro, chamou o Lafitte para fazer a sua estreia de Fórmula 1. Então o Lafitte já estava com o Iuso Malboro em temporada parcial do ano de 74, onde o carro foi guiado por diversos outros pilotos, ele pega esse carro número 21 e vai correr com ele. A segunda metade do campeonato de 74, ganhando um contrato paralelo com a Fórmula 2 para andar de Fórmula 1 também, já como o Williams. O Williams FW 04, carro com o qual o Jacques Lafitte conquistou um surpreendente segundo lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Numa corrida onde diversos pilotos tiveram pneus furados, o Lafitte conseguiu sobreviver sem ter problemas, Carlos Rothman ganhou fácil e o Lafitte chegou em segundo com a Williams. O Nick Lauda foi o terceiro colocado com a Ferrari e esse resultado impediu o Lauda de ser campeão mundial de Fórmula 1 já naquela prova no antigo Nuburgring do Norte Shellife. Em paralelo também a tudo isso, Lafitte já tinha disputado duas edições, elas três né, das 24 horas de Le Mans e foi piloto da Alfa Romeo no outro Sports Car Championship do Campeonato World Marcas, fazendo três provas com a 33 TT3 barra 12 e ganhou todas elas com o Arturo Mesario, que era o colega dele de equipe na Williams. E pra 76 a Ligier, que Jacques conhecia, Gui Ligier, tinha toda uma história já de andar com os modelos de Ligier, Maserati em Le Mans e em outras provas, o Jacques Lafitte acaba assinando um contrato pra disputar o Campeonato Mundial de 76 pela nova equipe Ligier, que tinha um carro que tava sendo desenvolvido por Jean-Pierre Beltoise, que tinha abandonado a carreira de piloto na Fórmula 1, mas estava servindo como test-driver, um projeto feito por Paul Carrillo e Gerardo Carrus, que era conhecido como o Bully de Café ou o Corcunda de Notre Dame. E com esse carro, o Lafitte conquista a primeira pole da carreira no GP da Itália em Monza e os primeiros pódios na Fórmula 1. Quer dizer, a Ligier, com um carro apenas, faz um Mundial tão bom que ela fica com o mesmo total de pontos da Penske, acho que 20, e o Lafitte terminou o Mundial de Construtores na sétima posição. E ele seria piloto titular sozinho da equipe Ligier de Tannis por três temporadas, 76, 77, 78. Em 77, o Lafitte chegou à primeira vitória da carreira no GP da Suécia em Anderstorp, beneficiado por um problema de falta de combustível no carro do Mário Andretti. A Lotus calculou mal a quantidade de gasolina no Lotus 78 do Ítalo estadunidense, e aí o Lafitte era segundo, ameaçava o Mário, ganhou no colo a vitória, que foi a primeira dele na Fórmula 1. E foi um ano de altos e baixos, mas com algumas corridas bem legais, como a da Holanda, em que ele terminou grudado no cano de escape da Ferrari do Lauda. E, claro, a tristeza, por exemplo, de ter feito involuntariamente parte do acidente fatal do Tom Price, do Grande Prêmio da África do Sul, porque os registros fotográficos da época mostram que o carro do Price, com o Price já morto, depois de ter levado um extintor de incêndio na cabeça, já com uma pasta informe, ensanguentada, em substituição à sua própria face, o Price já estava esfacelado, morto, enfim. O carro desgovernado pega em cheio a ligia do Jacques Lafitte. Então é um momento triste da carreira do Jacó, e ele não fez parte daquilo diretamente, mas logicamente que o carro dele acabou vítima de uma colisão com o carro de um piloto já morto. E aí segue-se um campeonato menos bom em 78, com dois pódios, e foram os anos em que a ligia andou com os motores Matra V12, herdados dos Matra Cinca dos anos 70, dos protótipos na MS-670 também, que ganharam Le Mans três vezes, e o Lafitte era o maestro daquela orquestra sinfônica, que é como eram chamados aqueles motores com os capos sonorizados. E para 79, com o conceito de carro asa, talvez a opção pelo Matra não fosse a mais indicada, e a Ligier troca esses motores franceses V12 pelos Cosworth V8. E vem um carro muito mais compacto, projeto do Gerardo Carruge, que era o aerodinamicista da equipe, junto ao Robert Choulet, do estúdio Cera. E aí a equipe dobra a aposta, e além do Lafitte, traz o Patrick Depayé, que estava na Tihel, e tinha disputado toda a sua carreira praticamente pela Tihel com o apoio da Elf. E aí o Lafitte emplaca duas vitórias seguidas, Argentina e Brasil. A Ligier fez 27 de 30 pontos possíveis, e pareceu que era um carro a ser batido, só que não. A Ligier depois padeceu por uma falta de consistência nas demais provas, o Depayé só venceria em Harama, foi a segunda e última vitória do francês na Fórmula 1, e o carro era mais competitivo nas provas com temperaturas mais altas do que nas pistas mais frias. Isso foi provado ao longo do campeonato, fora que o Lafitte, com um acidente de asa delta do Depayé, ganha o Jack X como colega de equipe. O X jamais se adapta ao Carruaza, e a equipe se perde tecnicamente. Então, o quarto lugar do Lafitte no Mundial de Pilotos até que é bom, considerando as circunstâncias, mas a Ligier viu que a Williams foi muito melhor na segunda metade do campeonato, fora a regularidade da Ferrari, campeã e vice com Schecter e Villeneuve, sendo que o Alan Jones foi o grande piloto da segunda metade do campeonato, para adiante. E aí, em 80, a Ligier mantém o esquema com dois carros, traz o Pironi, da Tihel, outro piloto é Tihel, mais um francês, para ser o colega de equipe do Lafitte. E aí, o que atrapalha a campanha da equipe, no geral, é a flexibilidade da suspensão do carro, era tão flexível para poder o carro ter o máximo downforce, que as rodas que eram da marca Gotti, entravam em colapso. Então, furos, estouros de pneu, quebra de suspensão, batidas a rodo, arruinaram a temporada do Lafitte e também do Didier Pironi, muito embora o Jacó tenha ganho mais uma prova na carreira, venceu o grande prêmio da Alemanha no circuito de Hockenheim. Mas teve acidente em Brands Hatch, quando liderava, quebra de motor na Argentina, quando liderava, quer dizer, não foi um campeonato pautado pela sorte, outra vez o Lafitte, quarto colocado, daquela feita atrás de Alan Jones, o campeão, Nelson Piquet, o vice, Carlos Roitman, o terceiro colocado, a Williams, era a equipe da moda mesmo, com o dinheiro dos árabes na Fórmula 1, no início dos anos 80. E em 81, a Ligier é absorvida pela Talbot, que comprará a Cinca e aí volta ao motor Mata V12, na época em que a Fórmula 1 passava por uma transição de não ter mais os carros com o ground effect, com o efeito asa, o efeito solo. E aí a formidável potência do motor V12 ajudou o Lafitte a ter provavelmente a maior temporada da carreira. Por quê? Ele fez pole na Espanha e naquela prova mesmo, largando muito mal, vindo de décimo primeiro, ele recuperou para ser segundo. Ganhou duas provas, na Austria e Zeltweck e no Dilúvio no Canadá. E quase que o Lafitte se torna o primeiro francês campeão mundial de Fórmula 1 e não o Prost. Porque a matemática ainda lhe era favorável antes da prova de Vegas, mas ele precisava de uma combinação de resultados e em determinado momento da disputa ele aparecia em segundo e seria campeão mundial. Mas faltou fôlego, faltou punch e também terá cobrado a conta ter colidido com o Reutemann e Zandvoort e ter atolado na Itália. Quando ele persistiu na pista, com pneus lisos, um asfalto úmido, ele foi traído pelo asfalto úmido, saiu na curva parabólica e atolou na areia movediça. Mas foi mais um belo ano do Lafitte, provavelmente a melhor temporada dele na Fórmula 1 com um quarto lugar, isso tudo com 38 anos de idade. Em 82, no segundo e último ano de contrato dele com a Talbot, aí ele foi tragado pela falta de competitividade do carro. Então, veio o modelo JS19 que seguia também a tendência de wing car, de carro asa, mas ele era um carro que inclusive foi projetado pelo Jean-Pierre Jabui, que tinha mini saias em toda a extensão da carroceria até o extrator traseiro. A traseira era toda carenada. E aí, para evitar uma suposta ilegalidade do JS19 calçado no que acontecera com a Lotus, a equipe Ligier mandou serrar a parte traseira e aí a eficácia do carro se perdeu por completo. Tanto que o Lafitte só fez 5 pontos no Campeonato Mundial de Pilotos em 82. Era a pior temporada dele na Fórmula 1 disparada desde 75. E, curioso, a Ligier faz uma modificação para 83 e desconsidera o Jacques, que aí aos 40 anos de idade, ou prestes a completar 40 anos, volta ao antigo ninho. O Jacques, por duas temporadas, defende a Williams e começa bem o Campeonato de 83, faz boas corridas, lidera em Long Beach, em Mônaco ele quase coadjuvou uma dobradinha com o Rosberg e o Campeon quebrou. Mas aí, era um carro que botou Cosworth. E ele... Nossa! Quando a gente lembra, né, que o Lafitte, no final daquele campeonato, estava andando no fim do pelotão e em duas corridas, pelo menos, Itali e Brandes Rett, ele não se classifica por deficiência técnica. Aí você vê que, realmente, não tinha muito o que fazer ali. E a Williams já tinha um contrato com a Honda, antecipa a estreia do FW09 e a temporada de 84 é pautada por muitos abandonos, por problemas das mais variadas origens. E, mesmo assim, o Lafitte, apesar de franzindo, magrinho, tinha uma resistência física incrível e ele consegue terminar as duas provas mais difíceis do campeonato. Quarto colocado no GP de Dallas e quinto em Detroit. São os pontos que ele soma no campeonato de 84. E aí, acontece de outra vez ele atravessar o Canal da Mancha e bater na porta de Guilherme para pedir emprego. E o Lafitte volta para Guilherme. E faz, de novo, já com seus mais de 40 anos, duas temporadas bem legais. Em 85, com pódios, com bons resultados. Em 86, também. Ele começa muito forte. Terceiro colocado no Brasil, segundo colocado em Detroit. É aquela coisa, né? Ele estava com 42 para 43 anos de idade. Ele ia igualar a marca do Grand Rio. No meio do campeonato, que era de 176 GPs disputados, que era absurda para a época. Que era uma fórmula onde se corria muito menos do que hoje. E o Lafitte ia ultrapassar essa marca, igualar e ultrapassar e se estabelecer como novo recordista. Porque, nos planos dele, estava renovar o contrato com a Ligier para 87. E a Ligier teria os motorizados Alfa Romeo. Os novos motorizados Alfa Romeo, quatro cilindros, que a marca do quadrifólio estava desenvolvendo. E o Lafitte era um expert, era um test-driver de mão cheia. Mas, em Brands Hatch, para o GP da Inglaterra de 86, o GP da Grã-Bretanha, as coisas começaram a dar meio erradas. Posição de largada, décimo nono. Não era compatível com a performance da Ligier. E ele tinha tido um entreveiro com o Kek Rosberg durante os treinos. Terá sido decisivo para essa posição de largada ruim. E aí, na largada, o Mansell, que estava na primeira fila junto ao Piquet, que era o pole position, o carro fica bobo, né? Não sai, praticamente, porque o Mansell fica sem embreagem. O Thierry Butsen, que estava largando seis posições à frente do Lafitte, tenta desviar. E aí pega uma faixa de publicidade, depois de rodar, e atravessa a pista. E aí todo mundo tenta desviar. Só que o Lafitte, aí, colhido pela Ferrari do Stephano Hanson, que estava mais ou menos próximo ali do grid de largada. E o guardrail, na hora do impacto do carro do Lafitte contra a barreira de proteção, não cedeu. Todos os pilotos, naquele acidente, saíram pelos seus próprios meios, menos o Lafitte. E aí, logo, todo mundo percebeu que havia algum problema com o simpático piloto francês, que estava igualando o Grand Hill, em 176, largadas na Fórmula 1. Jonathan Palmer, que tinha diploma de médico, o doutor Cid Watkins, fizeram o primeiro atendimento. Um integrante da equipe tentou, com ferramentas de corte, o Daniel Vizier, socorreu o Lafitte. Todo mundo viu que havia alguma coisa de muito grave. E, do que pareceu uma eternidade, só depois de meia hora, tiraram o Lafitte dos destroços do carro, do JS27 Ligier, com dupla fratura exposta numa perna, calcanhar quebrado, bacia quebrada em cinco partes, tíbia fraturada, dupla fratura de tíbia na perna esquerda, e outras lesões. Claro, o Lafitte foi levado para um hospital na Inglaterra, foi primeiro atendido por Nigel Cobb, para a redução das fraturas, mas, Guilherme, que chamava os ingleses de açougueiros, fez as suas conexões, as conexões de Guilherme com o François Mitterrand, darem resultado, e em cinco dias o Lafitte já estava sendo trasladado para um hospital na França, onde ele seria muito melhor cuidado, e acabou sendo pelo ortopedista Dr. Emile Tournel, que era um especialista na recuperação de pilotos quebrados, foi especialista no Pirroni, no Depayé, cuidou de muita gente. Nigel Cobb tinha sido o ortopedista que operou Barry Sheen, das suas dezenas de fraturas como motociclista, e também o Johnny Cecotto, quando este sofreria o seu grave acidente em 84, quando pilotava pela Toleman, na Fórmula 1. E olha, até que foi bom negócio para o Lafitte não voltar mais para a Fórmula 1 na temporada de 87, embora ele estivesse até apto fisicamente, porque o René Arnoux depois foi comparar o motor da Alfa Romeo à comida estragada, e aí a Alfa Romeo ficou puta da vida e cancelou o contrato. Cancelou o contrato. E com isso, a carreira do Lafitte foi encerrada com seis vitórias conquistadas na Fórmula 1 e 176 GPs disputados, marca que só seria igualada e superada por Ricardo Patrézio em 89, na largada do GP do Brasil daquele ano, há 34 anos atrás. Então, o Lafitte teria, se tivesse, pelo menos corrido até 87, chegado a quase 200 grandes prêmios disputados. Não seria descabido acreditar que o Lafitte, pela sua compreensão física, pudesse correr até os 45 anos, como parece o Fernando Alonso querer fazer. Hoje, na Fórmula 1, está com 42 para 43 anos de idade, ganhando o fino. Então, o Lafitte poderia ter chegado a essa marca. Depois, evidentemente, o piloto francês ainda participou de outras competições, mas, eventualmente, fez parte do WTCC e disputaria mais três meses, às 24 horas do Le Mans, a última delas, em 1996. E sobre Bernadette, que eu citei aqui, que foi a primeira mulher de Jacques Lafitte, é curioso, né, essa história, né? Porque o Lafitte, quando foi para o hospital, vários pilotos foram visitados, entre eles, um amigo da onça. Era amigo e depois virou amigo da onça. Sabe quem é? Alain Prost. Você sabe o que o Prost fez? Pegou a Bernadette. Pegou a Bernadette, pegou a mulher do Jean Sage, do Gerard La Russie. O Prost passou ali o carro na mulher alheia. Esse francês não é mole, não. E o Lafitte, depois virou comentarista da TF1, tem um sob som histórico na batida entre Schumacher e Villeneuve no GP da Europa de 97. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Isso já tem quase 15 anos. Aliás, já tem 15 anos, né? Porque foi do lendário, histórico, GP do Brasil de 2008, famosa corrida do Is That Glock, do massa, perdendo o título por 37 segundos, aquela coisa toda. Lewis Hamilton acabou campeão mundial de Fórmula 1. Lafitte estava no paddock. E eu tenho um registro, né? Eu com cabelo ainda, mais magrinho. Lafitte tinha 65 anos de idade. Mesma coisa na Fórmula 1. Só um pouquinho mais magro. E numa resenha, eu e ele, Fred Sabino, quando a gente contou que o autônomo de Jacarepaguá estava em vias de extinção, ele quase não acreditou, né? E o Lafitte lá, foi pódio no Rio, aqui no Rio. Andou bem em 85. Andou bem em 83, em 81. Teve vitória no GP do Brasil em 79. Então, faz parte da história do GP do Brasil. E é uma pena. É uma pena que Jacarepaguá, um palco de grandes memórias, da estreia do Senna, vitórias do Piquet, e tudo mais tem sido extinto. Mas, enfim, fazer o quê? Jacó. Olha aí, Jacó. 80 anos de idade desta figura incrível, que é Jacques-Sanry Barry Sabine Lafitte. Que venham mais outros anos aí, para que a gente possa reverenciar a Jacó por muito mais tempo. E essa é a homenagem do canal Abel Por Hora com Rodrigo Matar, esse grande piloto que completou 80 anos no último dia 21 de novembro. Hoje estão encerrando. O mês de novembro já vão para dezembro, o último mês do ano. É isso aí. E vamos continuar com o conteúdo inédito aqui, sempre. Abel Por Hora com Rodrigo Matar. Nessa sexta-feira tem Minis com História. A gente se vê. Tchau.